E o sabadão amanheceu assim, numa disputa acirada pelo resto do pedaço da bola entre o Dexter e a dona. Você está torcendo pra quem? Pro Dexter? Não, pra dona? Quem será que vai vencer essa disputa e conseguir o restinho do pedaço da bola? Vou aproximar mais um pouco a câmera pra vocês acompanhar de perto. Congelou aqui, estão parados decidindo quem vai vencer. Resistência e persistência. A Doninha arrisca a vida dela por essa bola. Então eu tenho certeza que ela não vai desistir. Estou achando que o Dexter vai acabar desistindo. Faça suas apostas, quem será que vai vencer? A bola está ali sofrida. A Doninha está aqui cansada, mas não desiste. E o Dexter aqui não está nem preocupado. Esse aqui é tranquilo. A Doninha até sentou, sinal que ela não pensa em desistir não. Pode dar cândio ali na boca, doer. Mas ela não desiste nunca. E aí o Dexter também não está desistindo não. Resistência, resistência. Essa bola sofre. O restinho da bola, né? Porque a bola já está rasgada. A bola está quase toda dentro da boca da Doninha. Ela está puxando pra boca dela. Vou comprar outra bola, gente. É porque não tem aqui na cidade que a gente mora. E aí quem vai vencer? Quem vai vencer? Quem vai abandonar o barco? Doninha está pegando todinha, pegando todinha a bolinha. O Dexter ali está forte ali na pega. Resistente, resistente. E agora? Se decidir, já não dá pra não ficar esperando, não. Vocês estão vendo o pedaço da bola ali. Essa bola é boa, gente. Essa marca deveria nos patrocinar. Porque a propaganda que nós faz pra essa bola não é pouca. E aí, galera, se decide quem vai vencer, quem vai vencer. Reta final. A reta final. Doninha está pegando 90% da bola. Mas o Dexter está com 10% e ele não vai desistir. E aí, agora? Puxa. Puxa. Pra encerrar. Aí. Doninha venceu. É a campeã. Ganhou a bolinha. Solta aí pra mostrar pro pessoal. Solta. 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 Você venceu. Venceu. Espera. Olha a situação da bola. Pronto. Você venceu. Você é campeã.